O que aconteceria se o Luffy fosse contudo com seu poder máximo contra o Naruto? O Naruto também no seu poder máximo, no seu auge. O que aconteceria? Quem iria sair vitorioso nessa batalha? Será que o Naruto sairia como vencedor? Ou o Luffy seria o vencedor dessa batalha? Ou pior, será que os dois iriam morrer nesse combate? Eu já tenho uma resposta para todas essas perguntas e olha, a resposta é bem surpreendente. A maioria das pessoas acham que tal personagem vai ganhar. Mas infelizmente, nesse vídeo eu vou provar que esse personagem não ganha desse outro. E sim, eu estou fazendo um mistério de propósito para você não saber quem é que vai ganhar. Obviamente, ambos são os protagonistas de seus respectivos animes. Ou seja, eles são um dos personagens mais poderosos dos seus universos. Então realmente, vai ser uma briga boa. E lembrando, nem o Naruto, nem o Luffy tem o poder de destruir planetas, como por exemplo o Goku. Então esse combate vai ser bem mais balanceado do que você imagina. Há uns dois anos atrás, eu já fiz um vídeo explicando como seria essa luta. Mas meio que ele ficou um pouco desatualizado. E dessa vez, eu vou fazer uma atualização de como seria essa batalha. Só que agora, de forma bem mais trabalhada. Se você quer saber quem é que vai vencer, o Naruto ou o Luffy, assiste esse vídeo até o final. Que eu garanto que você vai gostar do que eu vou mostrar aqui. Mas antes de irmos para o combate, eu gostaria de agradecer a todos os membros aqui do canal. Sim, exatamente você aí, que ajuda o canal financeiramente todo mês. Muito obrigado mesmo por tudo. Um salve para o RJ Dragon, para o Leandro Covre, para o Everton. Enfim, para todos vocês que estão ajudando o canal. Inclusive, se você aí também quer ajudar o canal, se torne membro. E assim você vai ter acesso a vários benefícios, incluindo acesso ao grupo do WhatsApp do canal. É, temos um grupo no WhatsApp. Se você for só na membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo. E agora, sem mais delongas, vamos para o combate. E bem rapaziada, como eu falei para vocês. Uma luta entre o Luffy e o Naruto é uma luta bem balanceada. Até porque nenhum dos dois tem um poder tão extraordinário assim. Obviamente, eles são poderosos. Mas não no nível, como eu falei, de um Goku, por exemplo. É porque destrói vários planetas em questão de segundos. Então o combate aqui é bem mais balanceado. E com toda certeza vai ser um combate bem mais interessante. Porque realmente, vão ter muitas trocas. Mas obviamente, antes de sabermos quem é o mais forte. Precisamos analisar as suas devidas habilidades. E vamos começar com o Luffy. E bem, o Luffy possui a habilidade da Gomu Gomu no Mi. É a sua principal habilidade. Que torna ele um homem de borracha. E isso permite ele esticar o seu corpo de várias maneiras. E acredite, esse poder de esticar o corpo é muito roubado. Além disso, ele também tem acesso a várias formas de Haki. Que é meio que outro poder em One Piece. Ele possui o Haki da observação. Que o permite ver o futuro. Ele possui o Haki do armamento. Que deixa meio que a pele dele mais resistente. E ele possui o incrível e raro Haki do rei. Ou Haki do conquistador. E esse Haki é muito importante. Porque meio que ele deixa todos os ataques do Luffy mais poderosos. Porque o Luffy imbuia os seus ataques com o Haki do rei. E isso faz com que ele atinja até mesmo. As camadas mais profundas de um personagem. Que é muito resistente como o Kaido. Ou seja, mesmo que o Naruto tenha por exemplo. Um mando da Kurama o protegendo. Ele vai ser atingido diretamente pelos ataques do Luffy. Justamente pelo poder do Haki do conquistador. Mas calma, ainda estamos no Luffy. Já já nós vamos para o Naruto. Como eu falei. O Luffy possui a Gomu Gomu no Mi. Que é meio que a fruta da borracha. Essa fruta na verdade tem outro nome. Só que eu não vou dar spoiler aqui nesse vídeo. Enfim. O Luffy possui variações. Quando está usando essa sua fruta. Ele possui o Gear Second. O Gear Third. O Gear Fourth. E o Gear Fifth. E para facilitar para quem não sabe inglês. Meio que o Luffy tem a segunda, a terceira, a quarta e a quinta marchas. Exatamente. O Luffy já está na quinta marcha. Está muito avançado mesmo. E essa quinta marcha. Permite ao Luffy fazer praticamente o que ele quiser. Tudo que ele toca vira borracha. E meio que ele tem um atum force. Não é confirmado. Mas é mais ou menos isso. Com os poderes da sua fruta. O Luffy pode voar. Se adaptar a vários terrenos. Inclusive ele consegue mudar o terreno. Mudar o estilo do chão. Enfim. Ele consegue puxar o chão. E transformar ele em borracha. O Luffy consegue fazer basicamente. Aquilo que a sua imaginação permite. Ou seja. O poder do Luffy é quase que ilimitado. Mas agora que citamos os poderes do Luffy. Vamos para o Naruto. E lembrando. Eu vou pegar o Naruto do Naruto Shippuden. Eu não vou pegar o Naruto de Boruto. Que está sem Akurama. Porque aí também. Não seria justo. Eu tenho que pegar o Naruto no seu auge. E bem. O Naruto no seu auge. É um ninja extremamente habilidoso. Com acesso ao chakra da Akurama. Que é a briga de nove caudas. Que o permite ter um poder imenso. E ainda uma resistência absurda. Ele também domina vários Jutsus poderosos. Que podem destruir cidades inteiras. Exatamente como a gente viu. O poder que ele usou. Na luta contra o Sasuke no Vale do Fim. Outra coisa que o Naruto também possui. É o modo sábio. Que aumenta drasticamente as habilidades físicas. E sensoriais. Mas como a gente está lutando contra o Luffy. Eu não acredito que esse tipo de técnica. Esse tipo de poder. Seria tão efetivo quanto o Luffy. Outra coisa que o Naruto também tem. Que vai ser bem chato para o Luffy. É justamente o clone das sombras. O Naruto é tão fora da curva. Que ele consegue fazer milhares de clones das sombras. Sério. É muito clone mesmo. Inclusive. Ele consegue fazer isso. Com o modo Kurama ativado. Ou seja. O Luffy vai ter que lidar com diversos personagens. Ao mesmo tempo. E isso com certeza dificulta a batalha para o Luffy. Mas lembrando. O Luffy possui a habilidade. De se tornar um gigante. Ou seja. Ele consegue amassar literalmente a Kurama com o seu pé. Então olhando através das duas óticas. Dá para ver que o combate vai ser bem intenso. E bem equilibrado. Mas vamos ver quem realmente vai vencer. A luta provavelmente começaria com ambos os personagens. Testando a habilidade um do outro. O Luffy provavelmente usaria suas técnicas de esticamento. E Haki para medir a força de Naruto. Enquanto o Naruto. Utilizaria seus clones das sombras. E jutsus básicos. Também para avaliar o Luffy. Isso aqui é clássico do Shonen. Isso sempre acontece. O protagonista. Geralmente nunca começa com seu poder total. Primeiro. Ele vê qual é o nível do seu oponente. E com toda certeza. Isso aconteceria aqui. E a medida que a batalha vai se intensificando. Luffy ativaria suas marchas. Ou seus gears. Talvez começando com o Gear 2nd. E avançando para o Gear 4th. E talvez depois no final. Ele usasse o seu Gear 5. Que é a sua marcha mais poderosa. Já o Naruto por sua vez. Entraria no modo sábio. E logo em seguida. Utilizaria o Chakra das 9 caudas. Para aumentar o seu poder. E é aí que o combate iria ficar muito interessante. A luta chegaria ao ápice. Com ambos usando as suas formas mais poderosas. Luffy no Gear 5. E o Naruto utilizando o Chakra da Kurama. Somado ao modo sábio. Somado ao modo Senin. Isso aqui seria muito quebrado mesmo. E aí é aquela coisa. Nesse momento. Ambos estão com seu poder máximo. Tanto Naruto. Quanto Luffy. E é que vai ganhar quem tem o maior poder destrutivo. E a maior resistência. Infelizmente rapaziada. Só um deles. Tem realmente mais do que o outro. E é claro. Que o personagem que mais tem resistência. E tem mais poder destrutivo. É o Naruto. Sim. Infelizmente. Eu acho que nesse combate. Não daria para o Luffy. Eu realmente acho. Que o Naruto iria ganhar. Devido aos seus poderes extraordinários. Sério. No mundo de One Piece. É muito difícil você achar um personagem. Com o poder do nível do Naruto. Eu acredito que o universo de Naruto. Tem uma escala de poder. Um pouco maior. Do que o universo de One Piece. Imagina só. O Naruto fazer. Sei lá. Uns 10 clones das sombras com a Kurama. E fazer vários biju damas ao mesmo tempo. Me diga. Como o Luffy iria se defender disso. Tudo bem. O Luffy possui a habilidade. De tornar tudo em borracha. Ele poderia transformar o ataque em borracha. E devolver. Só que é aquela coisa. O Naruto iria conseguir desviar. O Naruto é muito rápido. Inclusive. Ele consegue também voar. Exatamente como o Luffy. E no fim das contas. Iria ganhar quem tem mais resistência. Para ficar atacando. E contra atacando. E já foi revelado. Que o Luffy na sua forma mais poderosa. Que é o Gear 5. Não consegue durar muito tempo. Ele consegue durar cerca de 5 minutos. Se eu não me engano. Ou é 10. Enfim. Ele não consegue durar muito tempo. Enquanto Naruto. Consegue batalhar por pelo menos. Uma hora. No seu modo mais poderoso. Então a gente já pode ver. Que na duração. Na resistência. O Luffy iria perder. E também no poder destrutivo. Mano. Não tem nenhum poder do Luffy. Que consegue desimar cidades. Como o Naruto possui. O Naruto possui biju damas. Fazer um shuriken gigante. Que ele consegue invocar. Com o Akurama. Também tem aquele ataque. Que ele destruiu metade do Vale do Fim. Junto com o Sasuke. Mano. Não daria para o Luffy. O Luffy não tem. Um poder destrutivo. Um poder. Na escala do Naruto. Então por perder em resistência. E em poder destrutivo. Eu acredito que o Luffy. Iria sim. Perder para o Naruto. Mas enfim rapaziada. Essa é só a minha opinião. Agora. Eu quero saber a de vocês. Comenta aqui embaixo. Quem vocês acham. Que iria vencer esse combate. E ó. Comenta com argumento. No comentário. Realmente fazer sentido. Mas agora. Mais uma vez. Eu gostaria de agradecer. A todos os membros aqui do canal. Você aí que apoia o canal todo mês. Muito obrigado mesmo. Por apoiar o canal. E se você que está aí. Vendo esse vídeo. Também quer ajudar o canal. Se torne membro. E assim você vai ter acesso. A vários benefícios. Incluindo. Acesso ao grupo da Zap do canal. Se você for tornar membro hoje. Eu estou te esperando lá no grupo. E agora. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu.